Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Danilo dos Santos e estamos trabalhando a disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados, Linguagem HTML. Tenham sempre em mãos papel e caneta para fazer anotações de possíveis dúvidas que possam surgir no decorrer da nossa aula. Cada uma de nossas aulas possui um fórum, portanto, as dúvidas devem ser postadas no fórum da respectiva aula, ok? Na aula anterior, nós falamos sobre alguns conceitos de lógica, definimos o conceito de algoritmo, vimos alguns exemplos de algoritmos e falamos também sobre os operadores aritméticos. Continuando com a primeira unidade da nossa disciplina, vamos falar agora sobre os operadores relacionais. Os operadores relacionais, eles são utilizados para comparar valores. Uma expressão que contém um operador relacional é chamada de expressão relacional. O resultado dessa expressão é um valor lógico ou boleano, ou seja, verdadeiro ou falso. Vamos ver agora um slide com os operadores relacionais e seu significado. Nessa tabela, temos na primeira coluna o operador, ou seja, o símbolo utilizado. Na segunda coluna, temos o significado. Os operadores relacionais que nós temos são maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Esses operadores são os mesmos que aprendemos nas aulas de matemática da escola. Continuando, temos o operador igual. Veja que ele utiliza dois símbolos do sinal de igual. O operador diferente utiliza os símbolos menor que e maior que. Por fim, temos o operador de atribuição. Ele serve para atribuir um valor a uma variável. Uma variável é um espaço na memória do computador utilizado para guardar valores. Mais adiante, falaremos mais sobre as variáveis. Vamos ver agora alguns exemplos de expressões utilizando os operadores relacionais. A primeira expressão é 4 maior que 7. Essa expressão é falsa, né? Já que 4 não é maior que 7, é menor. No segundo exemplo, 5 menor que 9. Essa expressão é verdadeira. 5 realmente é menor que 9. Temos aqui 12 maior ou igual a 11. Verdadeiro, né? Agora, 8 menor ou igual a 6. Essa é falsa, não é mesmo? No exemplo seguinte, 7 igual a 7. Verdadeiro. Temos agora 2 diferente de 3. Também verdadeiro. Por fim, temos, nota recebe 10,5. Aqui está sendo utilizado o operador de atribuição. A variável nota está recebendo o valor 10,5. Como eu disse, nós falaremos mais adiante sobre as variáveis. Agora, vamos ver alguns exemplos para ficar bem claro a diferença entre os operadores. Olha só. Esse primeiro exemplo, temos 5 maior que 5. Essa expressão é falsa. Agora, 5 maior ou igual a 5. Verdadeiro. Outro exemplo. 3 menor que 3. Falso. 3 menor ou igual a 3. Verdadeiro. Esses exemplos são para ajudar a esclarecer que os operadores relacionais maior ou igual e menor ou igual terão suas expressões verdadeiras quando os dois lados da expressão tiverem o mesmo valor. Uma questão importante sobre os operadores relacionais está ligada à linguagem de programação que vai ser utilizada. Os operadores maior que, menor que, maior ou igual e menor ou igual são os mesmos em praticamente todas as linguagens de programação. Agora, os operadores de igualdade, diferença e atribuição podem variar dependendo da linguagem de programação. O importante é compreender a função de cada operador. Para a linguagem de programação PHP, por exemplo, os operadores são iguais aos que vimos aqui. Agora, vamos falar sobre a precedência matemática, também chamada de precedência de operadores. Quando nós temos uma equação matemática em um algoritmo, existe uma ordem de avaliação ou processamento. Isso significa que o computador vai analisar e resolver a equação seguindo uma ordem de precedência entre os operadores utilizados. Esses operadores são o que nós vimos na aula anterior, soma, multiplicação, exponenciação, etc. Imagine que, num algoritmo, você tenha uma expressão matemática com vários operadores, divisão, subtração e exponenciação, por exemplo. A resolução dessa equação não se dá observando aquele que aparece primeiro. A precedência matemática define a ordem, ou seja, qual operação é realizada primeiro, independente de onde ela está dentro da equação. Vamos ver como é essa precedência utilizada nos algoritmos. O operador que tem precedência sobre todos os outros é o operador da exponenciação. Como já vimos, ele é representado por dois asteriscos. Após a resolução da exponenciação, serão resolvidas as operações de multiplicação e divisão, que são representadas por um asterisco e a barra, respectivamente. Por fim, são resolvidas as operações de adição e subtração, que utilizam esses símbolos que nós já conhecemos da matemática. Vimos que a multiplicação e a divisão têm a mesma precedência. O mesmo acontece com adição e subtração. Nesse caso, se um algoritmo tiver uma expressão que contenha, por exemplo, multiplicação e divisão, qual será realizada primeiro? Como essas operações têm a mesma precedência, será realizada primeiro aquela que vier primeiro. O mesmo ocorre numa equação que contenha a soma e a subtração. Vamos ver alguns exemplos de equações para entendermos a precedência matemática na prática. Olha só. Temos aqui a seguinte equação. A primeira operação que aparece na equação é a soma, né? Porém, seguindo a precedência matemática, a primeira operação a ser resolvida é a exponenciação. Essa equação possui o operador de exponenciação? Sim. Se não tivesse, passaríamos para os operadores que estão na segunda posição na ordem de precedência. Nesse caso, vamos resolver primeiro essa operação. 2 elevado a 2. O resultado, 2 vezes 2, resulta em 4. Nós vamos resolver passo a passo para ficar bem claro essa ordem de resolução. Bom, com a resolução da exponenciação, nossa equação vai ficar assim. 4 mais 12 dividido por 4, resultado da exponenciação, menos 1. Ok. Já não temos mais a exponenciação. Vamos para os próximos operadores na ordem de precedência, que são multiplicação e divisão. A equação possui algum desses operadores? Possui, né? Tem a divisão. Vamos resolver ela. 12 dividido por 2, que dá 3. Nossa equação vai ficar assim. 4 mais 3, resultado da divisão, menos 1. Agora, já não temos mais nenhuma multiplicação ou divisão. Os próximos operadores, seguindo a precedência matemática, são a soma e a subtração. e nossa equação possui os dois, não é mesmo? Qual vamos resolver primeiro? Como a soma e a subtração estão na mesma ordem de precedência, resolveremos seguindo a ordem em que aparecem na equação. O primeiro que aparece é a soma 4 mais 3, que resulta em 7. Vai ficar, então, 7 menos 1. O resultado da equação é 6. Simples, né? Vamos ver um outro exemplo. Nosso segundo exemplo é essa equação. 10 menos 8 vezes 4, dividido por 2, elevado a 3, mais 2. A primeira operação que será resolvida é a exponenciação. Nós temos ela na equação 2 elevado a 3. O resultado, ou seja, 2 vezes 2, vezes 2, resulta em 8. Então, nossa equação vai ficar assim. 10 menos 8, vezes 4, dividido por 8, mais 2. Bom, seguindo a precedência matemática, vamos agora resolver a multiplicação e a divisão, na ordem em que aparecem na equação. Nesse caso, vamos resolver essa multiplicação, 8 vezes 4, que dá 32. A equação fica assim. 10 menos 32, dividido por 8, mais 2. Agora, resolveremos a divisão. 32, dividido por 8, que resulta em 4. Dessa forma, teremos 10 menos 4, mais 2. Não temos mais nenhuma multiplicação, nem divisão. Vamos resolver a adição e subtração na ordem em que aparecem. Essa subtração 10 menos 4, aparece primeiro. Seu resultado é 6. A equação agora tem mais uma operação, 6 mais 2, que resulta em 8. Olha só, nosso objetivo aqui não é resolver equações matemáticas. Utilizamos esses exemplos para mostrar como funciona a precedência matemática nos algoritmos, ou seja, como uma equação é resolvida pelo computador. É importante esse entendimento, pois na construção de algoritmos, é comum nos depararmos com alguma equação que utiliza vários operadores. Agora, existe um recurso que podemos utilizar nas equações para garantir que determinado operador seja executado primeiro. Esse recurso é o parêntese, ou os parênteses, né? O que estiver dentro de parênteses numa equação matemática será sempre resolvido primeiro, independente da precedência do operador. Vamos ver um exemplo? Olha só essa equação. Abre parêntese, 2 mais 3, fecha parêntese, vezes 2, elevado a 2, dividido por, abre parêntese, 6, menos 2, fecha parêntese. Pela precedência matemática, resolveríamos primeiro a exponenciação. Porém, antes de considerar a precedência, temos que resolver as operações que estão entre parênteses. Nessa equação, temos dois pares de parênteses. As operações dentro deles serão as primeiras a serem resolvidas. nos primeiros parênteses, nos primeiros parênteses, temos 2 mais 3, que dá 5. Vai ficar 5 vezes 2, elevado a 2, dividido por, abre parêntese, 6 menos 2, fecha parêntese. Ainda tem uma operação entre parênteses para resolver, 6 menos 2, que dá 4. A equação fica assim, 5, vezes 2, elevado a 2, dividido por 4. Já resolvemos todos os parênteses. Agora vamos seguir a precedência matemática que conhecemos. A exponenciação será resolvida primeiro. 2 elevado a 2, dá 4. A equação fica assim, 5, vezes 4, dividido por 4. Temos uma multiplicação e uma divisão. Resolvemos o que aparece primeiro. 5, vezes 4, resulta em 20. Então teremos 20, dividido por 4, que dá 5. É dessa forma que o computador resolve uma equação matemática. Primeiro, analisa e resolve tudo o que está dentro de parênteses e depois segue a precedência matemática. Um detalhe importante, se houver entre os parênteses vários operadores, será seguida a ordem de precedência na resolução de tudo que está entre parênteses. Os parênteses são um recurso muito importante, visto que, às vezes, precisamos garantir que uma operação seja executada antes da outra. que tal um exemplo? Vejam só, precisamos calcular a média das notas de um aluno. Vamos imaginar um algoritmo que leia os valores das notas e depois calcule a média. As notas do aluno são essas, 78, 75, 84, 90 e 82. Como fazemos para calcular a média? A média é calculada somando-se todas as notas e dividindo pela quantidade de disciplinas. Nesse caso, temos cinco disciplinas, já que temos cinco notas. Veja essa equação. 78 mais 75 mais 84 mais 90 mais 82 dividido por 5. Essa equação vai calcular a média corretamente? O que vocês acham? Não, não vai. Por quê? Vamos ver como essa equação seria resolvida pelo computador. Ela possui várias operações de adição e uma divisão. Da forma que está, seguindo a precedência matemática, a divisão será executada primeiro. Ou seja, ele vai fazer 82 dividido por 5 e depois vai somar os outros valores. E não é assim que se calcula a média. No cálculo da média, primeiro soma-se todos os valores. O resultado será dividido pela quantidade. Nesse caso, a soma das notas será dividido pelo número de disciplinas. Sendo assim, nós precisamos garantir que as notas sejam somadas primeiro e só depois dividir o resultado pelo número de disciplinas. Para que a média seja calculada corretamente, vamos utilizar os parênteses, ficando dessa forma. 78 abre parêntese, 78 mais 75 mais 84 mais 90 mais 82 fecha parêntese dividido por 5. Essa equação terá resolvido primeiro o conteúdo dos parênteses, nesse caso, a soma das notas. Só depois será dividido pela quantidade de disciplinas. O resultado desse cálculo é 75,8. Agora, nós vamos falar sobre variáveis. Agora há pouco, quando estávamos falando sobre os operadores relacionais, vimos o operador de atribuição. Ele é representado pelo sinal de igual e tem como função atribuir um valor a uma variável. E o que seria essa variável? Uma variável é um espaço na memória do computador que pode ter seu conteúdo alterado durante a execução do algoritmo onde ela foi definida. As variáveis utilizadas em um algoritmo precisam ser declaradas, ou seja, é preciso informar o nome e o tipo de informação que essa variável vai guardar. Essa declaração ocorre sempre no início dos algoritmos. É a primeira coisa que se faz na construção de um algoritmo computacional, que veremos mais adiante. Vamos ver alguns exemplos de variáveis. Nota de um aluno. Nós já usamos esse exemplo aqui, né? A nota de um aluno, ela pode variar. Imagine que haja um sistema em que o professor lance as notas que o aluno obteve em cada trabalho ou avaliação. A cada lançamento do professor, a nota do aluno vai mudando, vai variando. Outro exemplo seria a cotação do dólar. Vamos pensar num sistema utilizado na bolsa de valores para fazer a conversão de moedas, converter o real em dólar, por exemplo. Esse sistema deverá ter uma variável que guarde a cotação do dólar e esse valor sofre várias mudanças no decorrer do dia. Temos aqui também o peso de uma pessoa. Muitas academias utilizam um sistema em que são lançados os dados de avaliação física dos seus alunos. Um desses dados é o peso. A cada nova avaliação, o peso atual desse aluno é lançado e é normal que ele varie de acordo com os objetivos e resultados do aluno. Outro exemplo é o índice de inflação. Essa variável nós sentimos no bolso, né? Economistas utilizam esse índice para fazer vários cálculos relativos à economia. E existem órgãos que fazem a aferição do índice de inflação mês a mês e atualizam seu valor. Existe também uma forma de guardar na memória do computador uma informação que não sofrerá alteração de seu conteúdo durante a execução do algoritmo. Esse recurso é chamado de constante. Uma constante tem seu valor inalterado desde o início até o final da execução do algoritmo. Assim como as variáveis, as constantes são declaradas logo no início do algoritmo. Vamos ver um exemplo. Um exemplo de constante bastante conhecido é o π. π é uma constante matemática utilizada para cálculos na área da trigonometria. Seu valor aproximado é de 3,1416. Por exemplo, imagine que você vá construir um algoritmo para calcular a área de circunferências. Esse cálculo é feito pela fórmula π vezes o raio da circunferência ao quadrado. Nesse caso, o algoritmo teria uma variável para guardar o raio da circunferência e uma constante para guardar o valor de π. quando vamos declarar variáveis e constantes é preciso informar o nome e também o tipo de informação que elas vão guardar. Ou seja, qual tipo de dado será utilizado. Isso é necessário porque na declaração de uma variável ou constante o computador aloca um espaço na memória para armazenar seu conteúdo. Esse espaço dependerá do tipo de dado utilizado, já que o computador aloca o espaço necessário para cada informação. Existem quatro tipos básicos de dados. Vamos ver quais são. O primeiro tipo de dados que temos é o inteiro. Ele é utilizado para armazenar qualquer número inteiro que pertença ao conjunto dos números relativos, ou seja, números positivos, o zero e os números negativos. Como exemplos, temos 9, 181, menos 246 e zero. Temos também o tipo de dados real. Ele armazena qualquer informação numérica que pertença ao conjunto dos números reais, positivos, negativos e o zero. Exemplos de número que podem ser guardados numa variável do tipo real. 0,89, menos 9,456, zero e 250. 250 é um número inteiro, o número inteiro pode ser armazenado numa variável do tipo real. Já o número real não pode ser armazenado numa variável do tipo inteiro. Ok? O tipo de dados caractere guarda qualquer informação composta por um conjunto de caracteres alfanuméricos, ou seja, caracteres alfabéticos, as letras de A a Z, tanto maiúscula como minúscula, caracteres numéricos de 0 a 9 e caracteres especiais, como jogo da velha, ponto de interrogação, ponto de exclamação, arroba, entre outros. Um detalhe importante, para atribuir um conteúdo a uma variável do tipo caractere, esse conteúdo deve estar entre aspas. Veja alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, temos o nome de uma pessoa, João da Silva Neto. Como foi dito, o conteúdo aparece entre aspas. O segundo exemplo contém um aviso. Não pise na grama. Veja que esse segundo exemplo possui caracteres alfabéticos e um caractere especial, que é o ponto de exclamação. O exemplo seguinte é um aviso. Reunião ocorrerá às 15h30. Note que agora temos os três grupos possíveis de se utilizar numa variável do tipo caractere. Os caracteres alfabéticos, temos os numéricos e os especiais, nesse caso, os dois pontos e o ponto final. O último tipo de dados que temos é o lógico. Esse tipo é muito utilizado em estruturas de decisão. Ele pode assumir apenas dois valores, verdadeiro ou falso. Veja esse exemplo. A variável aprovado é do tipo lógico e vai receber o valor verdadeiro caso o aluno esteja aprovado e falso caso ele esteja reprovado. O que vai determinar se ele foi ou não aprovado é essa expressão lógica aqui. nota maior ou igual a 60. Caso essa expressão retorne verdadeiro, a variável aprovado receberá o valor verdadeiro. Se a expressão for falsa, a variável aprovado receberá o valor falso. Esses são os quatro tipos básicos de dados. o inteiro armazena números inteiros, o real armazena números reais, o caractere armazena informações alfanuméricos e o tipo de dado lógico armazena um valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso. Esses tipos básicos são chamados também de tipos primitivos de dados. Esses tipos que vimos estão presentes em todas as linguagens de programação. Mas é importante a gente saber que dependendo da linguagem de programação que vocês forem trabalhar podem existir outros tipos de dados que geralmente são uma variação dos tipos básicos. Agora, vamos falar sobre os operadores lógicos. Esses operadores são utilizados para a formação de expressões lógicas a partir de outras expressões lógicas. temos três operadores. O operador não, o operador e e o operador ou. O operador lógico não inverte o valor lógico de uma variável ou expressão. Para cada operador lógico temos uma tabela que é chamada de tabela verdade. Ela tem o objetivo de apresentar de maneira prática os valores lógicos envolvidos numa expressão. Temos duas colunas na tabela. Veja só. Na primeira temos o valor da variável a. Já na segunda temos o valor de não a. Ou seja, a aplicação do operador não à variável a. O operador não inverte o valor lógico. Dessa forma, se a for verdadeiro, não a é falso. Se a for falso, não a é verdadeiro. Temos o operador lógico ou esse operador é chamado de operador de disjunção. uma expressão formada a partir desse operador será verdadeira se uma das partes for verdadeira e será falsa apenas se todas as partes forem falsas. Vamos ver a tabela verdade do operador ou. Nessa tabela temos três colunas. A primeira com o valor da variável a. A segunda com o valor da variável b. A terceira o valor da expressão a ou b. Para a verdadeiro e b verdadeiro a ou b é verdadeiro. Para a verdadeiro e b falso a ou b é verdadeiro também. Por quê? Para que a expressão seja verdadeira basta que uma das partes seja verdadeira. Nesse caso para a falso e b verdadeiro a ou b é verdadeiro. a ou b será falso apenas nesse último caso em que tanto a como b são falsos. O último operador lógico é o operador e conhecido como operador de conjunção. Ele é chamado assim porque uma expressão construída a partir desse operador só será verdadeira se todas as partes forem verdadeiras. Olha só a tabela verdade. A estrutura dela é semelhante à tabela do operador ou. A primeira coluna tem o valor da variável a a segunda coluna tem o valor da variável b já a terceira mostra o valor da expressão a e b para a verdadeiro e b verdadeiro a e b é verdadeiro. a e b é verdadeiro porque todas as partes da expressão nesse caso as duas partes são verdadeiras. No segundo caso temos a verdadeiro e b falso a e b é falso para a falso e b verdadeiro a e b também é falso na última situação a e falso e b também é falso logo a e b é falso esses são os três operadores lógicos o operador não inverte o valor da expressão verdadeiro para falso e falso para verdadeiro vimos o operador ou nele basta que uma das partes seja verdadeira para que toda expressão seja verdadeira já o operador e só será verdadeiro se todas as partes forem verdadeiras dessa forma chegamos ao final da nossa segunda aula espero que tenham gostado é sempre importante lembrar não deixem de ler o livro didático há alguns exercícios no livro que podem ser utilizados para aprimorar os conteúdos vistos na aula de hoje qualquer dúvida não deixem de postar no fórum ok fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro um abraço